Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Bem Por Aí. Será que dando uma olhada assim você consegue adivinhar que bairro vamos conhecer agora? Olha só, hein? Segundo a escritora Tessiana Moura, que escreveu o livro Memórias de Plataforma, aqui havia uma grande aldeia jesuíta, formada por índios tupinambais. Plataforma foi o primeiro bairro do subúrbio ferroviário de Salvador. Possui uma relação com a luta de independência da Bahia. O marco do seu surgimento foi a chegada do príncipe holandês Maurício de Nassau, que desembarcou na praia em abril de 1638. Época também da tentativa holandesa de invadir Salvador, quando a Capela São Brás se viu de refúgio para os nativos. Embora não apareça com tanto protagonismo nos livros, o bairro de Plataforma foi um espaço que marcou decisivamente a história da capital baiana. A estação ferroviária foi inaugurada em 1860. Ainda serve de grande fluxo aqui em Salvador, mas para entrar até hoje você ainda paga um preço que ainda é bastante reduzido, 50 centavos. Você me dá uma, por favor? Obrigada. E aí você vai conhecer as belezas do subúrbio e falar sobre história e tudo. Há historiadores e moradores que relatam que o nome Plataforma surgiu porque pessoas diziam que havia uma balsa que levava moradores daqui, da calçada, da estação, para Ribeira. É isso mesmo, Rafael Dantas, que vai falar melhor o historiador sobre essa história. Tem outras também, não tem? Não, tem outras. A história de Salvador está cercada de curiosidades. Um dos pontos que são observados é justamente a questão da plataforma, que existe essa plataforma que fazia o transporte entre as pessoas que moravam aqui. E outro ponto é de uma fortificação que ficava na região de Plataforma, que existia uma plataforma para colocar a base dos canhões. Então existem esses dois pontos que podem dar ligação ao surgimento do nome de plataforma. A estação calçada é um marco da segunda metade do século XIX, primeira década do século XX, porque vai mostrar a importância que a ferrovia tinha naquela época. Por exemplo, quando a gente pega uma cédula de mil contos de réis no século XIX, tem a imagem do imperador Dom Pedro II no centro, de um lado a locomotiva e de outro a alegoria do comércio. Por que a locomotiva está na cédula? Porque na época a locomotiva era o que existia de mais moderno no Brasil. O poder, né? Era poder, era um símbolo de transporte, era um símbolo de modernidade. Então Salvador vai ganhar na segunda metade do século XIX, a então companhia Bahia-São Francisco Highway, que vai fazer esse trânsito daqui de Salvador até São Francisco, vai ser dividida em etapas. E a estação da calçada, que foi projetada na Inglaterra, e é um dos prédios mais bem estruturados nessa região, é um dos marcos da cidade de Salvador. De beleza absurda. E estrutura, né? Porque até hoje... Exatamente, até hoje a gente percebe a estrutura. Nossa, maravilhosa. Passou por uma reforma na década de 30, mas ainda assim mantém essa estrutura em aço, que é uma das belezas do subúrbio, né? E houve um grande, ainda há um grande saudosismo, né? Sim, sim. Das pessoas que realmente, que ainda moram e vivem no subúrbio. Por isso que é importante a gente falar sobre as belezas do subúrbio, sobre a história do subúrbio, sobre a importância industrial e econômica da região. Porque é um lugar da cidade, que faz parte da cidade de Salvador, mas que muitas pessoas não conhecem. E o museu. E o museu, o museu a ser aberto, né? Quando a gente olha as redondezas, a estação, o próprio subúrbio ferroviário, para além de suas belezas naturais, porque é uma vista maravilhosa, a gente está falando de história. Porque a cultura material fala sobre a história. As fachadas, as alegorias, a estrutura arquitetônica, os agentes que participaram do processo de construção, os trabalhadores, os agentes políticos. Então, Salvador é riquíssimo. Aqui mesmo a gente encontrou, era um trem? Exatamente. Uma das primeiras locomotivas que foram utilizadas, né? Pena que está nesse estado de conservação, é toda enferrujada, mas é um ícone que deveria ser recuperado, né? Naquele período, século XIX, século XX, Salvador, em especial o Império, tentou colocar o Brasil nos outros países do mundo. Então, Salvador tenta, Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, tenta se aproximar dessa realidade europeia, né? Quando a gente observa a planta da estação, segue o padrão de outras plantas, de estações europeias, em U, né? Então, isso não é à toa. Essa tentativa de mostrar Salvador, a Bahia, o Brasil, como a Paris, como a Inglaterra, é uma intenção das elites da época, principalmente até a década de 30, e que depois vai se perdendo, né? Falando de história, essa parte do subúrbio teve um marco importante, inclusive na invasão, né? Exatamente. Aqui foi um dos palcos... E muita gente não fala sobre isso. Não, não fala. Quando a gente pensa na invasão holandesa, a gente sempre centra o centro antigo da cidade, né? Onde aconteceu uma das principais invasões. Mas aqui teve a segunda invasão holandesa, em 1938. Inclusive, a Igreja de Nossa Senhora da Escada, que é um importante patrimônio do subúrbio ferroviário, mostra essa parte da invasão, com a placa do GHB. Então, essa região também foi palco das invasões holandesas, e no século XIX, do período de dependência. Porque Pirajá, que está aqui próximo, também foi um dos palcos da Batalha da Independência. Então, a história também está sob as camadas de subsolo que aqui tem. Porque aqui foi palco de guerra. Aqui os portugueses invadiram, bombardearam, teve guerra, teve confronto aqui. Como a gente falou no início, aqui havia uma aldeia, né? Sim. Jesuíta, formado por índios do Tupinambás também. Mas devido às invasões também, né? Exatamente. E os ataques também holandeses. Quando a gente fala sobre a história de Salvador, é um ponto muito importante que você falou. É também importante falar sobre a história indígena da cidade. Ou seja, antes de 1549, isso aqui era povoado pelos índios. O Caramuru e a Catarina fizeram o primeiro aldeamento, né? Aquela Vila do Pereira, Vila Velha. Depois Tomé de Souza chegou para fundar a cidade. Mas esse entorno era ainda ocupado por índios. E esses conflitos continuaram no século XVI, XVII. Principalmente nessas regiões mais afastadas do centro antigo da cidade. Subúrbio ferroviário, por exemplo. Na época não era subúrbio ferroviário, né? Isso é mais século XIX, século XX. Mas era ocupado por índios, né? E quem vier passear no subúrbio pode olhar as fachadas. Tem casas muito antigas. Sim, sim. Solares que mostram o poder econômico da região, como, por exemplo, o Amado Bahia. As igrejas que são riquíssimas. Não ficam atrás das igrejas do centro histórico. Porque é interessante, porque Salvador foi vendida, né? Divulgada como essa cidade, primeira capital do Brasil. Mas Salvador é mais do que essa cidade antiga. É essa outra cidade que existe nos outros cantos da cidade, né? Da capital baiana. Falar em divulgar é o que está sendo feito até hoje. E por ordem e força também de um grande colega, amigo nosso também, o Anderson Simplicio. Exatamente. Ele tem divulgado bastante essa área. Junto com outros também, que tem outros sites. São moradores apaixonados do subúrbio, né? Do subúrbio, ó. Não é verdade? Não, é um encanto. Quando eu descobri a página, eu fico apaixonado. Porque você conhece história, você conhece belezas naturais, tudo no Instagram, né? Isso é maravilhoso. E tudo isso convidando você a conhecer o subúrbio, não é verdade? Exato. Já já a gente vai bater um papo e daqui até lá a gente vai pegar o trem. Tá bom? A linha férrea, no seu período de auge, trouxe muitos benefícios à população do bairro. Trazinha, por exemplo, mercadorias que vinham do interior para o centro da cidade, abastecendo assim a feira local. Olha, tá vendo como é fácil? Saia aí do seu bairro, venha conhecer outros lugares também. Entra aqui, paga os 50 centavos e vai conhecer o nosso subúrbio, que é lindo, viu? Vamos lá? Vem por aí. O sistema de trens do subúrbio de Salvador é administrado pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia, a CTB. Sua única linha liga a cidade baixa ao subúrbio ferroviário da cidade. O trajeto total possui 13,5 km entre os terminais da calçada e Paripe, composto por 10 estações de ponta a ponta. A linha ferra sempre foi uma grande fonte de abastecimento para o centro, trazendo muitos materiais, produtos. E a ponte São João colaborou muito para essa ligação, não é verdade? Exato. As pontes representam justamente esse elo de ligação entre uma parte e outra dessa região. E na década de 40, a ponte de São João inaugura essa nova facilidade para esses eixos de Salvador. Quando a gente fala na história da cidade, a gente primeiro lembra do porto da cidade, que foi um dos principais portos das Américas no século XIX, e também do recôncavo da Bahia. Então, esse trânsito, essa região do subúrbio, recôncavo e centro de Salvador, era muito importante. Então, na década de 40, 50, a ponte tem essa grande importância na cidade. Muita gente nem percebe quando está passando aqui, agora você, quando pegar o seu trem, dá uma olhadinha à ponte. Ah, a ponte de São João! Exatamente. E olhar a beleza também, o entorno, as fábricas que ficam nos cantos ainda, na região litorânea, tudo isso faz parte da nossa história. Como a gente falou também das fábricas, a gente queria falar um pontinho sobre o belíssimo, né? O parque que tem aqui, né? O São Bartolomeu. O Parque São Bartolomeu é uma das principais reservas de Mata Atlântica da cidade de Salvador, né? É criado oficialmente na década de 70, mas muito tempo antes já tinha importância para a cidade, porque a questão religiosa está presente no Parque São Bartolomeu, seja nas fontes, seja nas oferendas que ali são depositadas, seja na própria importância ambiental e também no sentido histórico, porque ali foi uma região de quilombo também, né? E é importante porque é uma região afastada do núcleo central da cidade de Salvador. Então, quando tinha algum problema, quando as pessoas precisavam fugir, se esconder, iam para o Parque São Bartolomeu. Então, é história, religião e tudo isso, né? Curiosidade também. Curiosidade, cultura da gente. Já já a gente vai mostrar o parque, fazer uma grande visita ao Parque São Bartolomeu e você vai conhecer como é que ele é. E falando de ruínas, e a gente bateu esse papo, aqui tem, né? Algumas ruínas, na verdade? Tem. E uma delas, que é a principal, que é a ruína da fábrica São Brás, né? Uma das principais ruínas desse eixo e talvez, ousaria dizer, um dos principais marcos referenciais da região, porque mostra um período de economia pulsante na região do subúrbio ferroviário de Salvador. Hoje, a ótica é diferente, porque a gente vive um outro momento no subúrbio, mas no século XIX e no século XX, em especial na década de 30 e 40, isso aqui pulsava. Chegava em torno a mais de 10, eram 13 fábricas. Exato, e fábricas importantes, empregando muitas pessoas, tecidos, principalmente tecidos, né? Verdadeiras fortunas foram criadas aqui. Hoje a gente não tem uma dimensão exata disso, mas só para a gente ter uma noção, o atual Palacete das Artes, o Rodin na Graça, o antigo Museu Rodin, era a casa, na época, mais suntuosa da cidade de Salvador, propriedade da família Catarino, que era um dos donos dessas fábricas que ficavam na região. Só para a gente ter uma noção de como era importante, e como fez fortunas. E falando em noção e de importância, é um dos motivos pelo qual foi bastante urbanizado o entorno dessas fábricas aqui na suburbana, não é verdade? Inclusive, essa estação homenageia um dos homens, um dos proprietários, envolvidos nesse processo de industrialização da região, que é o Almeida Brandão. É uma área também bastante nobre aqui. Exato, existem solares até hoje que mostram esse período de boom econômico, social da região, casas, igrejas que mostram importância religiosa, principalmente nessa região marítima. Então, de um lado o poder econômico, de outro lado o poder político, tudo presente em hoje uma área que está degradada, que precisa de mais atenção, mas que ainda possui muita beleza para ser mostrada. Muita riqueza. Falando em riqueza, a gente vai falar com as ruínas, e vai falar com um colega da gente. Nossa, um cara super bacana, que está ajudando a divulgar o espaço, que está mostrando o subúrbio para o mundo. Então, vamos lá, vamos caminhar, vamos encontrar ele. É bonita, galera, é linda, não é? A Avenida Suburbana concentra boa parte das comunidades populares da cidade, que apesar de ainda conviverem com desemprego, abandono, a violência urbana, moradia precária e pobreza, continuam influenciando diversos aspectos culturais da sociedade soteropolitana. Consenta praias e locais belíssimos, além de manifestações populares, reveladas por meio de grupos de capoeira, samba, música e casas de candomblé. E tem ainda a simbologia natural do Parque de São Bartolomeu. Cada vez mais, conta com a presença de jovens, que se destacam e fazem a diferença, manifestando seu amor pelo bairro. Anderson, para, sai do Instagram, homem. E aí? Tudo bom? Tudo bem. Que bom que você veio. E aí, Rafa? Que bom que vocês se conhecem também. Já, conheço. Grande historiador. Anderson Simplício, que é o administrador da... Belezas do Subúrbio. Belezas do Subúrbio. A gente tem uma pessoa melhor para nos apresentar esse local aqui do que ele. E um grande historiador com o Rafael Dantes. Vamos lá? Vai ser as ruínas. Plataforma se consolidou como o bairro em 1860, quando houve a implantação da estrada de ferro calçada Paripe, e com o surgimento em 1875, da fábrica Têxtil São Braz, que entra o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, atraiu centenas de trabalhadores. A área da antiga Fazenda Brandão se transformou num bairro operário. E aí, como é que está a saúde? Não, não acho que é influência. Eu acho que assim, eu não posso dizer o que eu conheci. Hoje em que vocês me dizem que eu conheci alguém, mas eu mesmo não gostaria de eu dizer que eu conheci. Entendeu? Ao saltar na estação de trem aqui de plataforma, você depara com esse monumento aqui. Essa beleza do subúrbio. E é uma das provas mais marcantes de como as ruínas mostram a nossa história, mostram a cultura material. O Anderson é testemunha, as pessoas que moram aqui é testemunha de como as fábricas foram importantes para o desenvolvimento do subúrbio ferroviário. E a fábrica São Braz é uma delas, porque fez uma fortuna de uma família em especial, de famílias, até chegar a família Marques Catarina, hoje está abandonada, mas é uma prova de como essa região era um marco da indústria da cidade de Salvador. E não ficava só aqui. As fortunas que aqui eram desenvolvidas iam também para outros lugares da cidade. Então o subúrbio de importância é local e também para a cidade de Salvador. Mas aí o Anderson sabe bastante, porque ele já fotografou essa região e pode falar com a gente. Porque a gente está falando dessa parte local, a modernidade. Como a gente falou bastante de história, a gente vai passear um pouquinho com uma pessoa que trouxe, está convidando muito as pessoas para vir entrar aqui, que é o Anderson Simplice, que a gente já apresentou a vocês. Não é mesmo, Anderson? É. A representação disso aqui, você acha que tem uma valorização grande aqui? Ou as pessoas já se acostumaram? Mas quem vem de fora? Quem vem de fora se impressiona. Algumas vezes eu trago fotógrafos de outros lugares da região daqui de Salvador, já trouxe gente de fora para vir fotografar. E quem chega aqui normalmente se impressiona com o tamanho dessa arquitetura, vem conhecer, aí eu conto um pouco da história do lugar. Então assim, isso aqui é o início do subúrbio, foi onde surgiu, onde cresceu, onde tem o primeiro colégio, onde tem esse primeiro encontro com a população, com o subúrbio, começou aqui realmente, dessa área aqui. E não é só ela, né? Se você caminhar pelo subúrbio, como a gente já falou, tem várias ruínas e são lindas. E um convite que a gente fez para a Anderson vir até aqui bater esse papo, foi para falar como é que está essa aceitação dessa beleza do subúrbio aqui. Não só esse marketing que você faz dentro do próprio local. Você mora aqui, é morador? Sim, sou morador de Piripiri. Então assim, a página vem cada dia mais crescendo. A gente começou há três anos com o Beleza do Subúrbio e foi coisa assim de brincadeira. Eu saía para correr, para passear e começava a fazer uma foto com o celular, uma foto e outra e postei na rede social e falei, por que não, tanta gente fala mal do subúrbio, por que não a gente mostrar as belezas do subúrbio, a gente falar do lado bom do subúrbio de Salvador. E aí eu comecei a fazer, eu falei, vou fazer uma página chamada Beleza do Subúrbio. E aí criei, comecei a fazer e aí foi crescendo. E hoje está com 200 mil seguidores no Facebook, 75 mil no Instagram. Então assim, a página vai crescendo e mais gente vem conhecer. Perde aquele medo de vir conhecer o subúrbio e agora vem. E eu acompanho às vezes. Então assim, é suma importância isso que está acontecendo. O subúrbio ser compartilhado, não só aqui na nossa região, nos bairros, mas para o Brasil todo conhecer o subúrbio de Salvador. Como a gente falou em compartilhar, o quanto a rede social faz, né? E eu acho que não só trazer as pessoas até aqui, quanto maior o número de pessoas, com certeza as autoridades vão começar a olhar mais para o local. Seja na parte de segurança, na parte de infraestrutura, porque se você tem sempre aquela rotina, daquele número exato de pessoas, tudo bem. Mas aí quando aumenta o fluxo e pessoas de diferentes níveis sociais, vai ter uma demanda grande e é o que está acontecendo. Ainda bem, na verdade, para o subúrbio. Porque a gente vai conhecer vários restaurantes aqui. E são restaurantes que já tem mais de 30 a 40 anos. Isso. Não é verdade? Exatamente. Ela é mais de valorização do subúrbio. E quem mora aqui, ele dá uma autoestima maior. Depois que eu fui entender a importância dessa página para quem mora aqui também. Porque antigamente era julgado por uma forma. E agora, de uma forma que a gente mostra, ela pode ter orgulho e dizer, pô, eu moro no subúrbio. Então, assim, é a autoestima da gente que mora. E a autoestima também e a força que ela dá para quem mora aqui, né? E resumindo, ele não gosta que chame muito, não, mas ele é um grande influenciador. Nos trouxe até aqui. Um influenciador de sociedade. Tem que dar parabéns a ele pela coragem de romper. Foi uma grande barreira, eu acho. Uma grande barreira que você rompeu. E mostrar, eu moro aqui e esse subúrbio aqui é para vocês. Está de portas abertas, não está? Está, está sim. Quem quiser chegar, quem quiser conhecer o subúrbio, pode ver logo o pré-requisito. É ver lá no Beleza do Subúrbio e depois vir para cá, que a gente, que você vai achar uma coisa muito linda aqui. Você vai conhecer e vai ver as histórias, vai conhecer as melhores praias de Salvador, na minha opinião. Então, pode vir para o subúrbio. E ilhas, né? Quais são as ilhas? Fala aí para todos. São a Ilha de Bom Jesus dos Passos, Ilha de Maré e Ilha dos Frades. São as três ilhas que, juntando aqui com o subúrbio, formam essa região tão linda de Salvador. A Bahia se acha, dizendo, ah, de Salvador, não. Fazem parte do complexo do subúrbio. É linda. Chega lá com sua lanchinha e vai, viu? Mas é linda. Muita coisa boa aqui. E restaurantes maravilhosos. Boca de galinha, né? É a terra do Dendê. Fala aqui. Mas aqui, para você chegar, comer uma moqueca boa, comer um peixinho, que sai da hora aqui, que pesca. Tem o pessoal que pesca, o pessoal já vai direto para os restaurantes vender. Então, assim, aqui é um dos melhores lugares para se comer em Salvador. E comida boa e barata. Que é a dica, falar com ele. Vai lá no Beleza do Subúrbio e depois vem aqui, que a gente... Então, eu vou aproveitar essas duas companhias e vou passear. Tchau, tchau. Olha, gente. A viagem ao subúrbio de Salvador revela surpresas agradáveis. Então, nada como encerrar esse primeiro bloco e já já fazer um convite a vocês. Vou deixar o convite pelos dois aqui. Quer fazer um convite, Andres? O convite é conhecer o subúrbio de Salvador. E você? Conhecer o subúrbio, a história e as belezas da região. Então, venha. Venha conhecer o subúrbio. E aí